Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um procedimento aqui, ó, que eu coloquei um emoliente e aqui tem um anestésico. Um lado é uma coisa e o outro lado é outra coisa. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Fazer um pouquinho mais de pertinho. Pronto. Essa unha é muito curvada, muito. E a paciente, recentemente, já teve um processo inflamatório aqui na lateral. Então, vamos lá, ó. Vamos reduzir, aqui tem um corte incorreto e aqui tem umas peles. E se der tudo certo, a gente consegue colocar a órfice hoje. Se der tudo certo, eu quero dizer assim, se tu não tiver com muita dor, se não lesionar, tá? Aqui na ponta tá oco devido à curvatura excessiva. Assim, o pezinho é rígido pra frente. Aqui tá amarelinho porque a paciente passou recentemente um medicamento quando deu problema nela. E aí cessou a dor da paciente, ó. Mas daí ficou um pouquinho, eu acho que ela passou a rifocina aqui. Mas o que que acontece, ó? A ponta ainda tá aqui. Eu posso continuar? Tá? Amém. Pronto, aqui já saiu a espícula, tá tudo bem? Deixa eu só dar uma analisada aqui. Eu não vou conseguir engatar aqui a metálica, muito pra dentro aqui. Aqui tem te doído também? Tem. Muito, muito pra dentro. Nós vamos ter que fazer o tratamento aqui de abertura na tua unha, iniciando com a fibra, tá? Que a metálica não vai adentrar aqui. Ela apertar a docelar e entra lá no outro. Uhum. Posso continuar? Vamos lá. Vamos lá? Dizão, vamos para dentro. Vem aqui? Música Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tá muito ressecado, né? Porque assim, ó, rifocina, eu vou te falar, ah, muita gente usa pra acalmar e tudo mais, mas a rifocina, ela desidrata muito a pele. E a tua pele já é uma pele seca, tá? E aí, se tu passa a rifocina, meu Deus do céu, tira toda a água dessa tua célula aqui. Claro, daí a coceira, ela é inevitável. Tá muito ressecado. Eu acho que eu me apoio muito nesse dedo, porque eu me apoio muito nele. É possível, é bem possível. Tá muito ressecado. 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 Ó, a gente vai conseguir botar a fibra, viu? Que bom. Uhum. Dói? Sensível aqui um pouquinho, né? Nem tá. Não? Não. Maravilhosa. Tá muito ressecado. Então, vamos botar a fibra que ela já vai começar a abrir. Enquanto ela estiver assim, ó, tu vai sentir essa pressão, que é a pressão que tu sente no corpo da unha toda, assim, sabe? Eu vou só colocar uns chumaços de algodão na lateral, tá? Pra não entrar, pra cola não entrar. Depois eu tiro, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Não fica muito apertadinho? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Teve uma noite, me 왜 podia dormir? Por isso que eu curtei. Porque bate o lençol doer, quando bate o lençol, eu acho que por isso que ela intromou, né? Arrugou assim. Com certeza. Com certeza. Foi tu que cortou? Cortou só. Aquele jeito. Incorretamente. Incorretamente. Mas é assim que começa. Que bom que a senhora veio. Isso daí ia piorar, né? Ainda tinha uma parte lá dentro. E a tendência é. Toda vez que a gente corta para dentro. É entrar cada vez mais. Então. A dor momentânea, né? Exato. Te aliviou. Aliviou, né? Aliviou. 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 é verdade tu viu mas a senhora não tem necessidade nenhuma e é verdade que maravilhosa ai que lindo a senhora vai sentir um pouquinho depois vai acostumar o ideal é daqui uns 40 dias dois meses a senhora voltar para a gente colocar uma outra órtese para a gente continuar o tratamento da abertura vamos sim tá eu tenho aqueles cartãozinhos de marcar as datas tenho tem 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 sim o que vai fazer ficar assim o que foi que eu marquei o que eu marquei quem é hoje quem não é eu onde estou e só naquela que realmente necessita necessita mais uma de ali graças a Deus maravilhosa eu tenho certeza que o que desculpa não ouvi do meu pai assim olha o dedão tranquilo não sente dor então nós vamos então nós vamos encerrar o vídeo dela por aqui mas eu ainda vou seguir com essa paciente tá vamos abrir mais a unha dela e se você gostou desse conteúdo deixa o seu like comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida e se inscreva no canal se você é novo por aqui tá bom um beijo da Nath valeu tchau